Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso cantinho, aqui no nosso canal. Começando mais um vídeo de comprinhas da Shopee e hoje eu tenho um pouco de tudo aqui pra mostrar pra vocês. Vou mostrar itens aqui de decoração, itens de enxoval e de cozinha, mesa posta, muita coisa linda hoje aí pra vocês. Lembrando que eu deixo todos os links no box de informações e no primeiro comentário desse vídeo e vou deixar o arroba do meu Insta aqui abaixo, se você quiser ir lá, ficar mais pertinho, me conhecer um pouquinho mais ou ficar feliz em receber vocês por lá também. O link do meu Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo também, beleza? Então, sem mais enrolação, vem comigo acompanhar as comprinhas de hoje. Então, pessoal, vou começar pelos itens de enxoval, que são os queridinhos aí, tá? Eu até comentei aí, mostrei no meu vídeo de favoritos pra vocês, essas almofadas bagueta, elas são no tamanho 50 por 30, elas já vêm assim, do jeitinho que vocês estão vendo, lindas, maravilhosas, é no tecido suede, tá? E elas vêm aqui com enchimento. Eu já comprei na cor cinza, mostrei aí pra vocês em um outro vídeo de comprinhas e eu super aproveitar a loja, o vendedor, o produto. Então, eu comprei novamente, comprei agora nas cores brancas pra fazer caminha posta lá no quarto dos meninos e deixar tudo mais bonito do jeitinho que nós gostamos, né? Elas vieram duas aqui, ó, por 34,90, elas vêm a capinha já com enchimento, tá? E o enchimento de qualidade, bem cheinho mesmo, ela é bem fofinha, vou colocar aqui pra vocês verem assim, de ladinho. E o zíper, ele é aqui atrás, bem no meio dela, mas ele fica escondidinho aqui por essa dobrinha, tá? Então, super recomendo, 34,90, o kitzinho com duas. Quero comentar com vocês que eu falo pra vocês o valor que eu paguei, mas o valor que eu deixo aqui na tela pra vocês é o valor que está agora. Que não adianta de nada eu colocar aqui na tela pra vocês o valor que eu paguei, porque eu estou gravando esse vídeo, no caso, atualizado, com o valor que o vendedor tem agora. Por isso que fica aqui do lado pra vocês sempre a foto do anúncio de agora, tá? Eu sempre coloco pra vocês aí, edito atualizado, tá bom? Então, o valor que vai passar é o valor que vocês vão entrar agora pra comprar, combinado? Então, essa aqui foi uma comprinha aí de enxoval e a próxima é a queridinha que eu comentei com vocês que eu queria na cor cinza, que na verdade é azul na descrição, tá? Lá na descrição, a colcha pompom é da loja K mesma que eu comprei, foi o valor de 178 reais, é o tamanho king, do mesmo tamanho que eu comprei a creme e comprei a rosê, tá? Eu vou deixar passando aí o valor que está agora pra vocês e eu paguei 178, tá bom? Não paguei frete, ela vem aqui o kit com três, que é a colcha pompom e as duas capas, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Lembra que eu comentei que uma inscrita comprou, que a minha irmã também comprou no tamanho casal? Olha, eu não acho que essa cor seja azul, tá? Aqui ela diz azul, ó, as capas de travesseiro são no tamanho 70 por 50, tamanho padrão, vou colocar aqui bem de pertinho pra vocês verem, o acabamento é maravilhoso, impecável, eu amo a textura dessa colcha, eu amo como ela fica na cama e eu gosto bastante dos tons de rosa, tons de branco e eu acho que essa cor aqui, tá? Eu já comprei sabendo que vinha cinza, embora lá no anúncio é azul, mas eu já sabia que ela seria nessa cor, porque eu comprei uma pra minha irmã, tá? Então, está aqui, ela é o modelinho envelope aqui atrás, ela é da marca K-Mesa e vem então três peças. A colcha é no tamanho 2,80 por 2,70, que eu adoro, porque ela fica bem linda na cama, a minha cama é o tamanho Queen, tá? A minha cama é 1,58 por 1,98, se eu não me engano, é o tamanho Queen normal, né? Aí tem o tamanho casal, que é 1,38, a minha é a de 1,58 e eu compro essa aqui no tamanho King pra ela ficar bem caída nas laterais. Vou mostrar aqui atrás pra vocês como que é a cor azul que diz aqui, acho que é aqui na frente, aqui na frente, ó, ó, azul. Estão vendo, ó, azul King, vou colocar bem pertinho ali, ó. Então, ela é descrita como azul, mas eu acho que isso aqui é cinza, tá? Aí eu comprei pra ela ser cinza, embora ela tenha, né, um tomzinho assim, dependendo de como fica mais esticadinha na cama, ela vai ficar cinza, tá? Contem aí pra mim se vocês estão vendo cinza ou azul, tá? Vou mostrar ela aqui também, ela tem pompom em todas as laterais, em toda a volta dela, esse pompomzinho. E a parte de dentro, ela é assim também, mas daí o pompom fica só pra fora, tá? Ela é dupla face, mas você vai usar, né, do lado mais bonito, que é o lado que tem o pompom. Vocês vão ver ela na minha próxima decoração lá do quarto. Então, vamos ter caminho aposta, vamos ter decoraçãozinha nova nos tons lá de cinza, que eu já quero usar essa queridona aqui, tá bom? Então, 178, então, foi o valor que eu paguei, e vocês, vou deixar aqui na tela o valor que está agora, tá? A ida enxoval foi isso, agora eu vou mostrar pra vocês decoração, que tem um pouquinho de tudo hoje. Tem item de mesa aposta, ó, esse aqui é um kit de caixa livro, eu queria muito, inclusive. Vou mostrar pra vocês a minha lista de favoritos amanhã. Então, amanhã, vocês vão ver que já tem mais um desse que eu achei, que eu já deixei nos meus favoritos, que vão ser minhas próximas comprinhas, que eu quero um pra colocar lá no quarto, esse aqui vai pra decoração da sala. Veio assim, bem embaladinho na caixinha, e com o plástico bolha. Foi o valor de 55 reais, tá? E eu me apaixonei pela cor, ó, bem no pacotinho, fechadinho, eu nunca tive, eu sempre quis, tá? E agora eu já quero mais um, eu não tinha aberto ainda, tá? Vocês viram que estava embaladinho, mas eu já vi na casa de várias blogueiras, já vi até numa loja aqui da minha cidade, ó, é dessa marca FWB. 55 reais eu paguei, e não paguei frete. Então, ele vem esse aqui, que é o maior, são livros fake, né? Livros caixa, que diz, ele vem assim, um dentro do outro. Aí, na tua decoração, tanto você pode utilizar assim, em pézinho, quanto assim, um em cima do outro, né? Que eu acho mais bonito, vou abrir aqui o outro pra mostrar pra vocês. Esse aqui é decor, tem tonzinhos aqui de bege, nude, que eu gosto bastante. E esse aqui nos tons de cinza e bege, e esse é outro aqui, design moderno, também aqui com tons terrosos, que eu adoro. Vou colocar um em cima do outro aqui pra mostrar pra vocês. Já falei o valor, né? 55 reais, são lindos, ó. Então, tanto você pode colocar assim na tua decoração, pode utilizar só um, lá na mesinha de cabeceira, lá na sala, na mesinha de apoio, olha que lindeza. E você pode também utilizar eles assim, em pézinho. Eu, particularmente, prefiro assim, contem pra mim como que vocês preferem. 55 reais os três, e além de ser utilizado como decoração, você pode utilizar aqui pra guardar itens pequenos, lá no teu quarto, lá na tua sala, ó. Controle remoto. Então, N possibilidades, inclusive decorações pequenas, também você pode estar guardando aqui dentro. Olha que lindeza. Valeu a pena, não valeu? Contem pra mim se vocês gostaram dessas comprinhas. Estou apaixonada, já estou imaginando, lá na minha decoração da sala. Então, esse aí foi de decoração, agora vou mostrar pra vocês itens de mesa aposta. Eu queria muito esse kitzinho aqui, super barato, super recomendo. Vinte e nove e noventa, com sete peças, tá? São seis jogos americanos, nessa cor linda, que eu adoro. Vem assim. Se eu não me engano, é trinta por quarenta e cinco, tá? Mas eu deixo aí na tela o tamanho bem direitinho. Eu paguei vinte e nove e noventa. Super valeu a pena, vieram seis. Não vou abrir os seis, porque são todos iguais. E vou mostrar pra vocês que veio também o caminho de mesa. Olha que delicadinho. Pra você colocar as travessas, pra você decorar a tua mesa, as panelas. Como você preferir aí, né? Eu gosto de servir na travessinha. Mas olha que lindeza pra você colocar até na tua decoração, ó. Como centro de mesa, né? Caminho de mesa. Lindo, lindo, lindo. E foi só vinte e nove e noventa. Super compensou, aprovo, o vendedor enviou rapidinho. E eu estou amando, porque vieram seis. A maioria dos meus kitzinhos lá de mesa posta são com quatro. E agora eu vou começar a comprar com seis, porque quando tem mais gente em casa, eu já fico aí com... Fico com pouca opção, né? Porque aí tem o bastante com quatro, ou coloca três e três, ou fica com a mesa aí sem... Com o kitzinho sem parceiro, né? Sem combinar muito. Então, esse aí. Agora, vou mostrar pra vocês um kitzinho refratário, que é da marca Lior. Vem três unidades, é um com novecentos ml, um com setecentos e outro com trezentos. Eu já vi bastante vídeo das pessoas que compraram e eu tinha gostado bastante, tanto pra servir, quanto pra levar pro refrigerador, porque ele tem a tampinha, tá? Ele, se eu não me engano, é em porcelana, mas eu vou ver aqui bem direitinho. É, ó, três refratários de porcelana, new bone, com tampa de plástico. As tampinhas são de plástico, ó, porcelana e silicone da Índia tampinha. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui foi o valor de setenta reais. É o kit com três. As tampinhas aqui tem... Tem esse... Tem essa numeração aqui. Tem essa numeração aqui, eu não sei o que que significa, tá? Mas eu vou dar uma olhadinha aqui, se eu descobrir eu conto pra vocês. Mas é alguma coisa aí de armazenamento, tá? Vem com as tampinhas assim, então. Elas são... Elas são herméticas, tá? Vem bem vedadinho aqui. Eu achei um xodózinho, eu vou tirar elas aqui da caixinha. Veio bem embaladinha, tá? Ó, elas são pequenininhas, mas eu achei um xodó pra servir a mesa. Pra colocar uma saladinha, pra colocar um aperitivo. Olha que lindeza. E aí a tampinha vem aqui e fica bem vedadinha, ó. Com tampinha, vou colocar as outras tampinhas aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. Olha só. Três, então. Uma de 900ml, uma de 600ml e uma de 300ml. Vai diminuindo aí gradativamente, né? Olha que lindeza, que charme. Contem pra mim se vocês gostaram. Ele não é bem branco, tá? É um tom de off-white. Então, essa aqui foi mais uma comprinha. Uma comprinha feliz, porque eu gostei bastante, tá? Recomendo pra vocês. O acabamento é bem bonito, bem feitinho. Então, é uma lindeza. Além de você usar pra servir, você pode utilizar pra armazenar aí alimentos, né? No refrigerador. As nossas próximas são os pratinhos que eu comentei com vocês lá no vídeo de favoritos, dos meus achadinhos da Shopee, que eu iria comprar. Eles chegaram aqui. E eu vou mostrar pra vocês eles bem direitinho. Vou tirar eles aqui da caixinha e vou mostrar. Eu tenho em três cores aqui, desse maiorzinho, e esse menor em duas cores. Então, eu vou abrir aqui e já compartilho com vocês bem direitinho. Vou começar mostrando aqui pra vocês pelos pires, tá? Eu comprei dois kits, um na cor rosa, sim. Eles vieram bem embaladinhos na caixinha e todos separados por esse papelão, tá? Por esse papel mais grosso. Eles têm o tamanho de 12 centímetros, 12 centímetros por 10 e 1 de altura, tá? Assim, então, vem quatro unidades. Foi R$27,00 cada quatro. Comprei também na cor branco. Vieram quatro também, no tamanho 12 por 10. É da marca Bom Gourmet. A marca Bom Gourmet, acredito que seja uma linha da Wolf, porque essa coleção aqui, eu acho que é Beats que fala. E é no mesmo estilo da coleção Peer da Wolf. E é da loja da Wolf também, tá? Uma loja oficial da Shopee. Então, quatro aqui na cor branca, também nesse tamanho de 12. E os queridinhos, que eu queria muito pra decorar lá o meu cantinho do Café Novo, com tons de rosa. Vieram quatro também. E esses quatro foi R$45,00 também da loja oficial da Shopee. Esse aqui tem o tamanho de 17 por 15. 17 aqui na largura, 15 assim. E eles têm dois centímetros aqui na altura. Também todo de bolinhas, assim, ao redor. E eu achei um xodó pra decorar lá, fazer minha decoração nova. Vai ter vídeo de faxina lá da cozinha e decoração nova, que eu sei que vocês adoram. Então, fiquem ligadinhas aí, não percam. Não esqueçam de ativar o sininho aí pro YouTube notificar vocês. Mas eu estou tendo vídeo diariamente, não estou conseguindo colocar nos horários certos aí. O meu celular está com pouca memória, porque tem muita coisa aí gravada pra mostrar pra vocês. Então, estou tendo dificuldade de colocar nos mesmos horários. Mas eu prometo que eu sempre apareço aí uma hora do dia. Geralmente, ao meio-dia, às três ou no finalzinho da tarde. Mas me aguardem que eu chego por aí, tá? Aqui os vermelhos, também no mesmo tamanho. No mesmo tamanhinho, R$45,00, então. O kit com quatro, nem vou abrir tudo aqui, porque são todos iguais. E os branquinhos, tradicionais, que não podem faltar. Pratinhos de sobremesa, né? E ficam lindos aí na decoração, aí na cozinha, no cantinho do café. Então, esses aqui no tamanho 17. Tem também no tamanho 20, mas eu não achei necessário ter os dois tamanhos, porque é pouca diferença. Eu achei que pra sobremesa esse tamanho é ideal e era um pouco mais barato. Eu deixo todos os links aí pra vocês. As fotos do anúncio passando aí do lado. Se tiver alguma questão aí, alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários pra mim. Eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo todos vocês com todo amor e carinho. E eu só quero agradecer por ter ficado comigo até aqui. A minha gratidão pela amizade, pelos comentários, por todo o carinho que vocês têm por mim. E eu sei, tá? Muito obrigada por ter acompanhado, por ter me aturado mais um pouquinho aí. Por fazer um pouquinho aí a minha vida, o meu dia mais feliz também. Que eu fico muito feliz quando vocês vêm aí, interagem comigo. E deixo esses comentários aí, que me anima e me motiva a melhorar cada vez mais. Beijos no coração, fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, beijo! Tchau, tchau!